Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online, molecada, uma captura marota, milionária aí pra você fazer 2 milhões aí a cada 4 rodadas, galera, esse glitch é um dos melhores que eu já vi aí, vocês não precisam de nada, ele é pra pobre, é pra rico, pra quem quiser, a única coisa que vai ser precisa é adicionar a captura que vai estar na descrição, infelizmente ela ainda não saiu pro Xbox One, mas eu tô de olho aqui se ela sair pro Xbox One, eu já vou postar na descrição ali pro Xbox One também, por enquanto ela tá funcionando apenas no PS4, você vai adicionar ela na Social Club, depois você vai em adicionar dos favoritos e inicia ela, galera, ela é muito mais, é muito top mesmo, moleque, então molecada, o nome da captura vai ser essa aí, bit.ly barra dariog, alguma coisa assim, tá, é só vocês adicionar ela no favoritos, lá no, vai na Social Club, adiciona ela na Social Club e depois vocês vão no favoritos e adiciona ela nos favoritos, aí, o que acontece, depois vocês vão em GTA Online, jogar serviços adicionados ao favoritos e inicia a captura, se você não conseguir adicionar na captura, deixa na descrição, alguém adiciona pra você, você joga com ele e aí você pode ir lá e adicionar ela no favoritos também, tá, é, eu vou colocar duas rodadas aqui, só vou mostrar pra vocês mesmo uma rodada aqui, que eu tô chamando a molecada em aleatório aí, mas eu vou deixar um salve aqui, pra, pros caras que me ajudou aí, que é o Jussemildo, o Duan e o Assassino, beleza, é, então, salve já pra molecada aí, dois deles não sabiam, na primeira rodada eles, eles entregaram as capturas, acharam que era pra, que a captura era pra ganhar, mas não é, eu vou cortar aqui, vou voltar na segunda que a gente tá ganhando pra mostrar pra vocês como que é fácil, porque essa aqui eles vão ganhar. O que acontece agora, molecada, vocês vão pegar um carro daquele, vão lá pra aquele hangar frontal aqui, de frontal, não sei se a palavra é certa, mas aquele hangar que tem na frente aqui, ó, de frente pra vocês, é só pegar um carro, aqui ó, rapidamente, e lá, a gente pega o carro aqui, acelera pra lá, e lá vai ter uns cachorros, e você vai matar uns cachorros, e cada cachorro, galera, vai dropar 10 mil, é praticamente um mod menu aí, cara, pra PS4, você mata um cachorro, vai em cima dele, pega 10 mil, mata, cada cachorro é 10 mil, vai ter um monte de cachorro, então, é assim, dá pra fazer 500 mil cada um por rodada, beleza, então se você coloca lá em 4 rodadas, acho que se você começar na, o Duan tava falando pra mim, que se você começar na sessão por convite, dá pra colocar até 7 rodadas, galera, corre e faz, corre e faz, que igual esse aqui, eu nunca vi, moleque, ó, matou os cachorros aqui, ó, sai vazado, e vamos ver a grana que vai entrando, cada, cada bichinho que eu pego, ó lá, cada um é 10 mil, moleque, 10 mil cada um, cada cachorro desse aqui é 10 mil, beleza, e vai ficar matando aqui, ó, você só, vai ficar matando um tempão aí, depois, se quiser terminar a captura, é só entregar, então, você combina com o pessoal, é, vai matando os cachorros aí, e vai pegando essa grana, e aqui você vai fazer, vai conseguir fazer, no mínimo, no mínimo, 500 mil, galera, por rodada, com 7 rodadas, é só vocês fazer os cálculos, vocês levantam 5 milhões aí, muito mais rápido, melhor que glitch de carro, melhor que qualquer glitch aí, que saiu, você vai ter muita grana, até não, não vai ser igual aquele mó diretor de comprar, tudo de graça, mas é só uma captura muito fácil, infelizmente, como eu disse, não tem pro Xbox One ainda, mas, moleque, Xbox One fica ligado aí, se sair, eu já vou estar postando a captura pro Xbox One, então, beleza, moleque, o vídeo era esse, era só pra mostrar pra vocês, e avisar vocês, que vocês tem que fazer rápido, que essas capturas, às vezes, elas somem do ar, então, já vai lá, corre lá, adiciona, e continua jogando, beleza? A outra coisa que eu ia falar, eu vi esse vídeo no, no, saiu na gringa, mas eu vi o vídeo no canal do Dig, tá? Então, vou deixar o link na descrição aí, se você quiser dar uma força pro Dig, só passa lá e dá uma força, que foi ele que postou, foi o primeiro BR a postar isso aqui, cara, talvez, se ele não postasse, talvez muita gente ia passar batida aí nesse glitch, então, o cara merece, então, se vocês puder, passa lá e dá um salve lá no canal dele, e se inscreve no canal dele, beleza, molecada? Bora também fazer uns 500 likes nesse glitch, que esse glitch aqui é maroto, tá? Nesse vídeo, né, na verdade, não é bem um glitch, é uma captura milionária aí, beleza, molecada? Então, era isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, e até mais!